2021 será o ano do Trail Run ou as corridas em trilha no Brasil? Roda a vinheta que eu te conto tudo sobre isso a partir de agora! Fala corredores, tudo bem? Quem acompanha o canal já sabe que eu falei diversas vezes no ano passado sobre o Trail Run ou a corrida em trilha, que seria a modalidade que durante a pandemia muito provavelmente seria a primeira das modalidades de corrida a retornar e a tentar pelo menos retornar as voltas das provas em todo o Brasil, certo? Pois é, meus amigos, e é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, que 2021 tem tudo para ser o ano do Trail Run ou a corrida em trilha aqui no Brasil. E é a grande oportunidade da modalidade se popularizar e expandir cada vez mais aqui no nosso país. E eu vou te mostrar melhor já já. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Trail Run. Por que o Trail Run tem tudo para ser a modalidade mais movimentada, pelo menos no primeiro semestre, em 2021 no Brasil? Por que? Vários motivos. Primeiro, são provas, geralmente, que são executadas longe dos grandes centros. São provas no meio da natureza, tem o seu distanciamento natural entre os atletas, porque larga todo mundo mais ou menos junto, mas ninguém consegue manter o mesmo ritmo, por exemplo, como são as provas de asfalto. As provas geralmente têm poucos atletas inscritos, poucos entre aspas, tá? Comparando aí com as provas de asfalto, realmente tem muito poucos atletas participando de provas. Eu já participei, por exemplo, de maratona com 40 atletas inscritos na minha categoria ali. É pouca gente. Já participei de provas que tinha no máximo aí 500 atletas em todas as categorias. É super comum a gente ver provas que têm poucos atletas. E isso acaba sendo uma vantagem da modalidade, porque nesse momento, menos atletas, maior tranquilidade, maior distanciamento, maior segurança para todos os envolvidos. O outro detalhe importante é que a maioria das provas e a maioria dos atletas são autônomos. O que quer dizer isso? Cada um corre, é obrigatório, inclusive em várias provas, você correr com uma mochila, com capacidade mínima de água, ou alimentação, ou um cinto. Você tem que carregar no mínimo a sua água ali. E ao longo do percurso, a organização coloca alguns pontos de reabastecimento. Então o contato ali é bem pequeno. Em muitas provas, inclusive, os postos são próprias cachoeiras ou nascentes de rio. Então não tem contato nenhum entre o staff e o atleta. Diminuindo assim qualquer possibilidade de contágio. Por isso tudo, o Trail Run é a modalidade ideal nesse momento para que nós possamos participar de provas com um pouco mais de segurança. Nada disso que eu acabei de dizer é possível nas provas de asfalto, infelizmente. Dito tudo isso, se a minha aposta do ano passado era do Trail Run ser a primeira modalidade a retornar à normalidade da execução de provas, em 2021 eu dobro essa aposta. Quer ver só? Vou te mostrar só um pequeno exemplo. Dez provas confirmadas no Brasil nesse semestre. E foi difícil pensar só essas dez provas, porque eu tentei buscar aí provas em todas as regiões do Brasil. Porque tem muita prova nos sites ou especializados de Trail Run com muitas provas já marcadas. Algumas, inclusive, aguardando confirmação. E todas as informações que eu vou passar para vocês a partir de agora estão no site das organizadoras das provas e todas, até hoje, do dia do lançamento desse vídeo, estão confirmadas de acordo com os seus organizadores. Inclusive, teve uma prova que aconteceu ontem. Dá uma olhada. Ontem aconteceu a UD, a Ultra Desafio de Passa 4 em Minas Gerais. Prova que teve distâncias de 20, 37, 58, 81 e 118 quilômetros. Agora vou mostrar algumas provas que estão para acontecer. Dá uma olhada aí. Desafio K42 da Serra da Malaia, em Marimbondo, Alagoas. Prova que tem distâncias de 7, 14, 21 e 42 quilômetros. Dia 20 de março, aqui no estado do Rio, a Camelback Mountain Race Le Canton, em Teresópolis. Prova que tem 6, 12 e 21 quilômetros. Desafio da Chapada do Araripe, em Barbalha, no Ceará. Prova que tem 25 e 50 quilômetros. No mesmo dia, a Ultramacho, o Festival Barugodo, em Cuiabá, no Mato Grosso. Prova que tem 6 e 12 quilômetros. No dia 3 de abril, uma prova famosíssima em todo o Brasil. A TTT, a Travessia Torres Tramandaí, em Torres, no Rio Grande do Sul. E é uma prova que tem 82 quilômetros em revezamento. Ainda em abril, outra prova muito famosa. O desafio 28 praias, Costa Sul. Largada em Ubatuba, São Paulo. Prova que tem 42K solo, 42 revezamento e 21K solo. Vem pra mim aqui. Agora uma prova bem bacana, que eu já participei dela, inclusive. A TUTAM. A Transmantiqueira Ultra Trail das Agulhas Negras, acontece no dia 24 de abril, largada em Visconde de Mauá. Prova com 21, 42, 75 e 100 quilômetros. Em maio, no dia 8, Jaraguá Sky Marathon, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Prova que tem 50, 32, 23, 13 e 6 quilômetros. E pra fechar essa lista, uma prova muito querida por nós, aqui já apareceu no nosso canal. O X-Terra Ibipoca. Prova que está marcada pelo dia 19 do 6, em Conceição do Ibipoca, Minas Gerais. Inclusive é um festival, né? Tem aí provas de corrida, mountain bike, do atlon. É um festival com certeza. Viram só, meus amigos? Então, mostrei apenas 10 exemplos. Foi difícil pensar ali só essas 10 provas. Pessoal, calma. Vai ter gente nos comentários falando aqui, ah, não falou da prova tal, não falou daquela prova ali. Calma. Foi só pra dar um exemplo de como o Trail Run vai despontar em 2021. Com toda certeza, eu dobro essa aposta. Então, meus amigos, se você tem interesse em participar de uma prova Trail Run, nunca participou, quer conhecer a modalidade, essa é a oportunidade. E você, meu amigo ou minha amiga, que já curte o Trail Run, coloque essas mochilas, pegue seu tênis de trilha, que esse ano vai ser demais. Tenho toda a certeza. Lembrando que todas as provas estão aqui, deixando na descrição o Instagram de todas elas. Então, vocês poderão acompanhar. Claro que hoje, no dia do lançamento desse vídeo, as provas estão todas confirmadas. Mas, você está acompanhando aí a evolução da pandemia, pode uma prova ou outra ter que adiar. Então, fiquem ligados ao site das organizações, porque todas as informações que estão aqui são de responsabilidade dos organizadores. Pessoal do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo ou amigo que gosta de notícia boa, está afim de participar de uma prova Trail Run, está buscando uma prova com contato com a natureza. Tem aí, deixei 10 opções, mas tem prova no Brasil inteiro ao longo de todo o ano. Quer que eu faça um vídeo desse no segundo semestre? Eu volto aqui e faço de novo. Coloca nos comentários aí. Compartilhe com os amigos e amigas dos grupos do WhatsApp, para dar aquela revigorada na galera, para fazer boas notícias. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, dando dicas, trazendo informação bacana para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é importante. Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, o YouTube não manda mais e-mail. Fique ligado. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem tudo junto, para poder dar aquele joinha na sua foto bacana dos treinos. Está precisando de um cupom de desconto? Nós temos vários aqui. Suplementos alimentares da Ducks Nutrition, está aparecendo aqui, cupom de desconto. Temos cupom também, com a loja correr, está buscando um tênis novo, de repente um tênis para trilha. Acompanhe lá no site, usa o cupom KILOMETRAGEM, tem também um super desconto para você. E se você está com saudade das provas bacanas, aqui do nosso canal, acompanha na TV Max Rio, está aparecendo aqui embaixo, as datas e horários de exibição dos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho